Chamando muita atenção, ela era muito boa Eu destino o mulherão, bundão, pernão, britão Era toda, sinto que é fina De shortinho curtinho, com o dedinho na boca Fazendo a condução, tirei no caixão E comecei mais, mais, a força que ele já já Eu, 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 eu Eu, 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 eu Transcrição e Legendas Pedro Negri